Música Como é habitual, a cada 15 dias, uma noite informativa recebe Sérgio Vieira. Boa noite. Boa noite, Selma. Boa noite a todos os amigos, senhores telespectadores. Sérgio Vieira, quais são os fatos da semana que se escolheu? Bom, esta é uma semana bastante rica. Temos, hoje estamos dias 18, anteontem, dia 16, celebramos 55 anos do Massacre de Moeda. Celebramos os 35 anos de Metical. No próximo sábado vamos celebrar os 95 anos que teria Eduardo Mondelano. E, na próxima semana, os 40 anos da independência, de modo que estamos num momento de muitos acontecimentos e de acontecimentos que marcaram a história de Moçambique e a história de todos nós. É verdade. Bem, além destes fatos, hoje nós vamos falar um pouco daquilo que foi o mandado de captura contra o presidente do Sudão. Talvez, porque saltamos completamente. Eu diria, os 55 anos de Moeda foram de uma importância muito grande. Porque foi um despertar de consciência para todos nós. Que o colonialismo português massacrava, não estava disposto ao diálogo. E Moeda não é um ato isolado. Houve outros massacres aqui. Antes, e também na mesma época, houve Colobengo em Angola, houve Pijiguiti na Guiné-Bissau. Nós tomamos conhecimento do massacre de Moeda através das notícias que nos traziam os marinheiros. Havia a cabotagem, havia os navios que faziam a ligação entre Moçambique e Portugal e havia marinheiros cabo-verdianos. E encontrávamos no Clube Marítimo, em Lisboa, e eles traziam-nos cartas e traziam-nos notícias. Foram eles que nos trouxeram a notícia do massacre de Moeda. Que, evidentemente, como eu disse, não era um ato isolado. Houve massacres constantes do colonialismo português e, não só, Moeda em Moçambique. Como disse, Angola e Santo Beco. 35 anos do Matical. A razão da escolha do 16 de junho, como data para a criação do Matical, o presidente Nússi, há dias, no dia 16, mencionou. Era que era uma mudança, era uma independência da nossa moeda. Era o afirmar a nossa libertação do escudo português. Foi, talvez, das operações mais complexas que houve neste país. Que se fez em segredo absoluto, não houve nenhuma fuga de informação, nem meia fuga de informação. Houve muita gente envolvida que não sabia qual era a tarefa que estava a cumprir e que cumpria. Pensava que era outra coisa completamente diferente. As pessoas que sabiam da criação, além do presidente Samora, que me deu instruções nesse sentido, havia o ministro Monteiro e o ministro Veloso. Mas eles próprios não estavam dentro do detalhe da organização. Quem estava comigo a trabalhar na organização era a Cândida Prestrelo e o Matias Xavier. E depois houve muitos outros camaradas envolvidos, mas, como disse, não sabiam o que é que estavam a fazer concretamente. Foi uma recuperação da nossa identidade. Outros acontecimentos importantes, neste período, sábado, temos a celebração dos 95 anos do nascimento de Eduardo Montlana. Sei que vai haver uma celebração na sua aldeia natal, mas gostaria, talvez, de dizer uma coisa. Sim. Montlana foi assassinado por uma bomba preparada por um PIDE, muito conhecido, Casimiro Monteiro. Ora, é interessante que este Casimiro Monteiro, é ele quem pessoalmente dispara e mata o general Humberto Delgado. Também no mês de Fevereiro. E a secretária do general Humberto Delgado. Estava com um outro PIDE, Rosa Casaco, quando é o assassinato Delgado. E é curioso, e talvez a gente lhe deve perguntar, de todos aqueles PIDs, criminosos, assassinos, organizadores de massacres. Estou-me a lembrar do Sabino, que foi um dos organizadores do massacre do Iriamo. O que é que aconteceu-lhes? O que é que lhes aconteceu em Portugal? Salvo o devido respeito, e sem maldade nenhuma, e sem pronunciar sobre inocência ou culpabilidade, parece-me que o antigo primeiro-ministro Sócrates já fez mais tempo de cadeia que qualquer assassino e torcionário da PIDE. Como é? Não sei. Alguém poderá explicar naquele país. Creio que estes são os acontecimentos mais significativos desta semana, em que estamos, e que termina no sábado, e para a próxima semana teremos os 40 anos da independência. Mas queria-me perguntar, estava-me a perguntar sobre o Al-Bashir. Vamos, vamos, mas eu vou seguir mesmo o seu fim de pensamento, antes de falarmos sobre o Al-Bashir. Falou aqui da morte de Eduardo Molhanes, também fala daquilo que é a história de Moçambique. Colocou a questão de que o que aconteceu com estas pessoas. Também houve o caso de Sambora Machel. Sambora Machel faz parte da história de Moçambique, teve um papel fundamental. Há quanto do acidente de Moçambique, que vitimou a Sambora Machel, o Sérgio Veira, era ministro da Segurança. Há várias teorias do que aconteceu naquela idade. Sérgio Veira, o que é que de fato aconteceu? O acidente que vitimou a Sambora Machel foi um ato criminoso, ou foi exatamente um fator humano? Todos os dados que eu tenho, todos os dados que nós apuramos, mostram que foi um atentado. Não houve nenhum erro humano. Eu lembro-me que foi 19 de outubro, nesse mesmo dia, ou no dia seguinte, por exemplo, o então ministro de negócios estrangeiros da África do Sul declarou que os pilotos estavam embriagados e tinham álcool. Sim. Bom, os corpos dos pilotos foram autopsiados. Foram autopsiados. E na equipa da autópsia havia médicos forenses sul-africanos, moçambicanos. Estava lá, por exemplo, o professor Fernando Vaz, havia médicos soviéticos. Havia também cubanos, tinha havido mortos de cubanos que estavam num avião. Não se encontrou uma gota de álcool nos corpos das pessoas, tirando aquele álcool que surge normalmente com a decomposição que se inicia num corpo. A incompetência dos pilotos, aqueles pilotos já tinham feito dezenas e dezenas de aterrar, levantar, circular em Moçambique em todas as condições climatéricas, com mau tempo, com bom tempo, de manhã à noite. Eram experientes. O comandante tinha mais de 20 mil horas de voo. Era mais que um milionário do ar. O copiloto tinha cerca de 10 mil horas. Também é considerado um milionário do ar. E quando nós examinamos o registro de voz do cockpit, a caixa negra do cockpit, há várias. Há uma do motor, a outra da eletrónica, etc. Encontramos que o próprio comandante se apercebeu que estava num rumo errado e procura levantar o avião. E o que é que acontece neste procurar levantar o avião? O avião, em vez de embater nos motos de bombos dentro do território moçambicano, levantou e foi embater na África do Sul. Não percebo onde é que foi um ato criminoso? Porque está a dizer aqui que houve... O ato criminoso registra-se no seguinte. O general Guiano Cotesia, comandante-geral da Polícia da África do Sul, na ocasião, voltou-se para mim, quando veio encontrar-me com Matiporte, onde eu estava com vários colegas, cumprimentou-me e disse o seguinte. Olha, ministro, eu tomei a liberdade de pôr o corpo do presidente de Samora dentro de um caixão. Vocês deviam investigar e aponta para a zona de Mbosini um aparelho naquela zona. Quando nós quisermos investigar, zero mais zero igual a zero. Não nos foi autorizado. Mas a população e os nossos sobreviventes informaram-nos que havia ali forças armadas. Tinha sido declarada zona militar. Quando eu com os meus colegas chegámos ao local, só havia polícia. As Forças Armadas tinham desaparecido. Na Comissão de Verdade e Reconciliação, há declarações de que eles tinham esse aparelho instalado num Land Rover que estava naquela zona. E que lançava sinais eletrónicos que se sobrepunham a todos os outros e desviavam o avião da rota. De modo que foi um crime com alta tecnologia. E essa tecnologia era americana. Os americanos tinham fornecido a Israel e Israel se deu à África do Sul em troca de outras facilidades que a África do Sul lhe deu, nomeadamente o testar armas nucleares no território sul-africano. Eles não podiam testar nem em Israel. E depois deram a tecnologia do armamento nuclear, bateriológico e químico à África do Sul. Sérgio Vera, o mecânico de bordo que sobreviveu ao acidente, alguma vez foi ouvido pela Comissão de Inquérito? Bom, ele estava praticamente em coma. Foi evacuado do hospital de Nelspruyt para a União Soviética e morreu pouco depois. Ele esteve quase todo o tempo em coma. Desde o acidente entrou em coma até que levou à morte? Sim, de modo que não era possível materialmente falar a uma Comissão de Inquérito, ou quer que seja. O que fazia parte da Comissão de Inquérito? Bom, a Comissão, segundo as regras da IATA, era composta por três países. A África do Sul, país onde ocorreu o acidente. A União Soviética, país fabricante do avião. E Moçambique, que era o país que operava o avião. Eu fiz parte da Comissão de Inquérito, que era presidida, na ocasião, pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Armando Gebuse. Nenhum outro comandante da LAM fez parte desta Comissão? Não, não, não. Houve pilotos... Por quê? Eu sei que houve um copiloto, assim, que fez parte desta Comissão, que também era membro da parte de Frelim. Não, não, não. Houve técnicos de aviação, pilotos moçambicanos, que participaram na Comissão. Lembro, por exemplo, o caso do, na altura, Major João Onuana, que era comandante da Força Aérea. E outros. O próprio Paulo Mochanga, que também fez parte, era um técnico de aviação. Não era piloto, mas havia pilotos. Sra. Esver, se Samora estivesse vivo, que Moçambique nós teríamos hoje? Bom, é uma pergunta muito complexa. É quase como dizer, se a minha avó tivesse rodas, não era minha avó. Mas o Sra. Esver, conheceu muito bem o Samora Machel. Havia muitas situações, houve muitas situações. Este é um país que viveu quase sempre, quase sempre, desde a independência. Vítima de agressões que vinham de fora, da Rudésia, da África do Sul, e das criaturas que eles deixaram por aí. De modo que é muito difícil responder. E também os contextos internacionais alteraram-se profundamente. Houve, entre aspas, um fim da Guerra Fria. Parece que estamos a viver um recomeçar da Guerra Fria neste momento. Houve uma deslocação de todo o ambiente internacional. É muito difícil responder. O que é que Samora faria em 2015, diferente daquilo que estava a fazer, em 85, 86, quando morreu? Qual era a diferença? Bom, provavelmente, em algumas questões... Creio que... Ele seria muito mais exigente em termos de luta contra a corrupção. Creio que seria muito mais exigente em termos de luta contra a negligência. Ah, não sei lá. Estou-me a lembrar que havia uma doca flutuante aqui. Os trabalhadores avisaram, toda a gente avisou. Afundou-se. Quem de direito não tomou as medidas necessárias e, tanto quanto eu saiba, ninguém o sancionou. Mas isto ocorre constantemente, não é? Coisas muito vergonhosas que ninguém liga, não é? Falando dos 40 anos da independência de Moçambique, o Sérgio Vieira é antigo combatente da luta contra a libertação nacional. Que balanço é que faz? Selma, tem carro. Quantas mulheres moçambicanas tinham carro em 1975? Do Rovuma ao Maputo? Dez? Vinte? Quantas têm hoje? Só em Maputo. Quer que dê mais exemplos? Começo a casa. Quer que o Vera faça um balanço, faz parte da história de Moçambique. O meu balanço... Há muitos indicativos que toda a gente utiliza. Eu tenho os meus próprios indicativos. Na independência. Mesmo na cidade de Maputo. Quantas pessoas a gente via descalça? Hoje, nas zonas rurais, eu ando muito nas zonas rurais, é raro ver alguém descalço. Na independência. Quantas casas, não estou a falar dos colonos, tinham um frigorífico? Hoje, quantas casas têm um frigorífico? Quantas pessoas têm eletricidade em casa? Televisão, celular. Já não vemos gente rota. Nem sequer na povoação. Há uma alteração substantiva daquilo que foi estes 40 anos. Há um crescimento. Há uma emergência de uma camada média. E nas zonas rurais, há um crescimento. Perdão. Bem... Tem indicativos falsos. Dizem-me que as pessoas nas zonas rurais vivem com medo de não sei quantos dólares por dia. Bom, ele paga a comida. Isso não conta. Ele não vende o milho, a mandioca, o feijão, a galinha, o cabrito. Não vende. Então, estes cálculos têm que ser feitos de uma maneira mais rigorosa. Está a dizer que faz um balanço positivo e que, de fato, valeu a pena... Absolutamente. ...lutar com a independência do país. Olha, Selma, hoje, hoje, numa só universidade, numa só, não estou a falar das 50 cá, porque existem, à volta de 50, numa só, há mais estudantes do que havia na escola primária oficial no momento da independência. O que é que quero que eu lhe diga? Nós, na Frelimo, durante a Guerra de Libertação, formamos mais médicos moçambicanos, mais engenheiros moçambicanos, mais juristas moçambicanos, do que o colonialismo durante os 500 anos que o porquê andou. não faz sentido. Tínhamos mais alunos nas escolas do que em todas as escolas oficiais que existiam no país. O que é que quero que eu lhe diga? Alguns, Sérgio Vira, alguns economistas moçambicanos consideram que a adoção do socialismo após a independência, apesar de ter sido muito importante para Moçambique, foi completamente ingênua e idiótica, embora genuína. qual é a sua perceção? Idiótica não foi. Prematura, talvez. Que era necessário fazer alguma coisa, era necessário fazer alguma coisa. Vamos dizer, nós proclamamos a independência. Qual era a situação do país? Que quadros é que nós tínhamos? Sei lá. Quando surge o 8 de março, Samora diz a pátria chama por nós. E que os jovens vão interromper os estudos para darem aulas, para fazerem o curso de professores, para irem para oficiais das Forças Armadas, fazerem os cursos de pilotos, de engenheiros, disto, daquilo... Era a situação. Era uma situação de emergência. Tivemos situações de emergência. Eu lembro-me quando havia os cartões de racionamento. Mas, por favor, na Inglaterra, os cartões de racionamento, que começaram com a Segunda Guerra Mundial, desapareceram cerca de 10 anos depois de acabar a guerra. Do modo que temos que prestar atenção a certas críticas que me parecem maldosas. Ou ingénuas. Ou, como disse há pouco, idiotas. Idiotas. Ainda nas críticas, há historiadores que dizem que a Frelimo se apropriou da história de Moçambique. Estas declarações, até que ponto são verdadeiras ou não? Há outra história? Quem é que começou a luta armada de libertação nacional? Quem é que fez o programa da unidade nacional? Quem é que fez a luta contra o racismo? Contra o tribalismo? Quem é que proclamou a independência? Com quem é que o colonialismo assinou o acordo? Do Lussac? Acaba se confundindo. Por razões óbvias. Era a única força existente. Não estou a dizer qualquer aventureiro que, sei lá, eu lembro depois do 25 de Abril aqui em Moçambique apareceram 50 ou 60 partidos que desapareceram. Parece aquelas formigas que aparecem à noite depois de chover. Mas também agora temos 50, 60 partidos que não têm expressão nenhuma. Apropriar o quê? Sérgio Vera, olhando para aquilo que é a sua experiência, para o seu perfil, há alguma coisa que se arrependa de ter feito ou alguma coisa que poderia ter melhorado? Eu creio que é fácil ao fim de 40 anos de independência dizer, olha, ali foi errado, foi prematuro, foi isto. É fácil. porque também trazemos um outro potencial, uma outra experiência, uma outra vivência. Não ficamos estacionados no tempo e no espaço. Há coisas que foram prematuras, foram avançadas de maneira incorreta. Já estou-me a lembrar da Operação Produção, por exemplo, e outras coisas. Exatamente. Foram executadas de maneira incorreta. A ideia podia ser boa, mas que foram executadas de maneira incorreta. Mas é fácil dizer isso. Porque estamos a olhar para trás e não conseguimos alterar o que está lá atrás. Ninguém consegue alterar o passado. É verdade que no presente já trazemos a experiência que vivemos do passado, mas é preciso considerar isso. E seguimos para o nosso último tema. Vamos falar sobre o mandato de captura contra Omar al-Bashir. Vieira, o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, é acusado de crimes de guerra e contra a humanidade, cometidos durante o conflito em Darfur, região no oeste do Sudão, no qual, segundo a ONU, cerca de 300 mil pessoas morreram e mais de 2 milhões foram forçadas a fugir dos seus lares. Penso que acompanhou a Semeira na África do Sul. Al-Bashir já voltou a Khartoum, depois as autoridades sul-africanas não cumpriram com a ordem de prisão internacional emitida pelo TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Como é que olha para esta situação, tendo em conta que a África do Sul é signatária do TPI? Olha, por mais signatário que seja, a África do Sul é signatária também dos Acordes de Genebra, que regulam relações diplomáticas entre países. A África do Sul era um país hospedeiro da União Africana. Sim. Eu aqui em Moçambique ou na África do Sul, se eu quero prender um funcionário de uma embaixada, vamos dizer, um adido cultural, um adido militar, um... não posso. Ele goza de imunidade. Tem que ser autorizado pelo seu governo para que eu o prenda ou então mande-o embora. Mas não posso impedir está a ver? Não posso prendê-lo. Não posso detê-lo. Não tem pés nem cabeça. Há uma reunião da União Africana. Os países vão lá pela União Africana. O organizador é a União Africana. A África do Sul é apenas exclusivamente o hospedeiro. E o hospedeiro tem que garantir todo o respeito e toda a hospitalidade aos seus hóspedes. O presidente do Sudão ou qualquer outro presidente não pode ser preso. Não pode um tribunal sul-africano dar essa ordem. Porquê que um tribunal sul-africano não dá uma ordem de prisão para os criminosos sul-africanos que cometeram massacres na África do Sul e aqui? Não pode ser o tribunal. Desculpe, o tribunal não tem autoridade para fazer isso. Mas o TPI é que emitiu o mandato. Está bem, emitiu o mandato. O fato de ser signatário significa que ele tem uma responsabilidade em detê-lo. O TPI ouça bem o que eu vou dizer que eu tirando os sérvios que são brancos só se preocupou em atacar países da África. Alguma vez ouviu dizer que os criminosos de guerra do apartheid que cometeram crimes aqui em Angola e na África do Sul o TPI alguma vez deu um mandato? Não, porque são brancos e são protegidos ou da Rudésia ou de Portugal ou de outros países que estiveram envolvidos em conflitos. Desculpa, não se destruiu recentemente a Líbia. Era um país que funcionava. A partir da ideia de que o TPI é ocidental, está para interesses ocidentais. É a sua conclusão que eu tenho dificuldade em divergir. Tendo em conta aquilo que são os crimes pelo qual Al-Bashir está a ser acusado. em Moçambique relatório do State Department dos Estados Unidos relatório Gersoni em Moçambique houve mais de um milhão de mortos e três milhões de deslocados. Então, quilos de carne litros de sangue só são criminosos os sudaneses? Eu não estou a dizer que são inocentes. Percebam-me? Mas, só se olha para o Sudão e o que aconteceu? Mais, não se destruiu agora recentemente a Líbia? Não se chegou agora na Síria à conclusão absurda que tinham que aqueles que criaram o exército islâmico, hoje o Estado Islâmico, andam à procura de criar uma terceira força para combater o Assad e para combater o Estado Islâmico. O Sérgio Vieira diz que o TPI não anda atrás dos brancos. A minha questão é se os africanos cometem crimes, nós estamos aqui a encobrir, por exemplo, o presidente do Sudão, não estamos a dar um aval a dizer que o que ele está a fazer de fato está correto, tendo o pensamento do Sérgio Vieira? Eu não estou a dizer que ele está correto ou não está correto. Não estou a dizer que ele é inocente ou culpado. Estou a dizer que o TPI nunca deu um mandato e nós tivemos aqui mais de um milhão de mortos e três milhões de deslocados. Do seu ponto de vista, porquê? E eu pergunto porquê. Destruiu-se a Líbia, destruiu-se o Iraque. Há mais mortandade hoje no Iraque que foi atacado porque tinha armas de destruição massiva a algum mandato contra o Bush quando destruiu o Iraque. Hoje morre mais gente num mês do que durante todo o período do Saddam Hussein. houve algum mandato contra o Bush Filho. Desculpem. Eu estou a ter façam as perguntas. Vamos lá examinar fria e objetivamente o que é que estamos a falar. Eu não estou a dizer que o presidente de Al-Bashir é inocente, que não tem responsabilidade de nos dar tudo. Quando o Bashir chegou ao Sudão foi recebido por simpatizantes do partido, representantes do governo, membros do parlamento. Eles gritavam frases como bem-vindo herói da África, bem-vindo leão do continente e vai para o inferno do Tribunal Penal Internacional. Enquanto carregavam um caixão com a inscrição funeral do TPI. Então, de fato, os africanos não estão muito... Eu posso dizer que eu não tenho respeito pelo TPI, por aquilo que tem sido a postura do TPI. O TPI não tem uma postura independente. Nunca teve. Olha para uns, não olha para outros. Há os filhos e há os enteados. Com isso, eu não estou a dizer que o Al-Bashir é uma boa pessoa. Até tenho... Os dados que eu tenho até me parece que é um criminoso. Até me parece que é um criminoso. Mas não é isso. Ele estava com a imunidade no território sul-africano. Nenhum tribunal tinha autoridade para o prender ou para proibir que ele saísse do território. Bem, Sérgio Vera, o nosso tempo da antena já escutou, mesmo para ter as últimas considerações e encerrarmos o nosso espaço. Posso dizer que agradeço a vossa paciência e agradeço o convite e volto a dizer que tem que haver uma jurisdição internacional, mas tem que ser ponderada e tem que ser independente. Não haver parantela filhos e enteados. Um tribunal que tem filhos e enteados, por favor, não é tribunal. Sérgio Vera, muito obrigada por ter vindo. Boa noite. e até a próxima. E assim foi o espaço de comentários com Sérgio Vera.